Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama, vai! Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade improna por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom 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 Chama na pressão, chama do pisouro do papai Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela massa revoada no colchão Fazendo dan-dan-dan-dan-dan Fazendo dan-dan-dan-dan-dan Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Não pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela noça revoada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Oh, oh, vai, vai, vai Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Sona do Cristão Sona do Cristão Sona do Cristão Sema seu papai Sona do Cristão Sona do Cristão E é uma banda Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Ou tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Puxa, papá Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Ou tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chama Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar e vai ligar Puxa papai Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a rama Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a rama Chega pertinho dela, vou mandar dar uma zentada Olha, tá rapada essa safada A hora de olhar pra mim, assim se começava a derrubar Deixa eu te descer, sei o que eu faço, vou sozinho Toma ali, pra mim, ela me esconde, não se sabe pra eu Eu desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E eu sei, é meu pós Eu desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E eu sei, é meu pós Sou do paredão Tchau Alô, tchau, tchau Isso é macio, papai Isso é uma banda É não, solta, é um teclado Segura a chave, vai Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a rama Eu cheguei no piseiro, vejo, toma E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, eu não vou jogando a rama Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma zentada Vou olhar pra rabada essa safada Se olha pra mim, assiste, comecei, comecei Eu gosto de crescer Sei que eu faço gostoso Eu mali, mali, ela me escuro Você sabe pra quê? Eu desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E eu sei, é meu pós Eu desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E eu sei, é meu pós É o sol do paredão e se não for, segue Viste a vida, ó Aô, amanhã, que chorou, bebê Aí, no sapatinho Se mora, vem Sou do paredão aí, papai Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no budão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no budão Sai daí, novinha, deixa de provocação Tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me cosme Me apareceu sim, tô rebolando sim Tô descendo sim, tô rebolando sim Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no budão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no budão Sai daí, novinha, deixa de provocação Tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me cosme em mim Ela tá descendo sim, tá rebolando sim Eu quero enviar pra lei, a melodia Eu não vou parar Tenho atenção, vou ouvir minha namorada Mostrando meu dom Eu não vou parar Tenho atenção, vou ouvir minha namorada Mostrando meu dom Já vai no visão Já vai na versão dos farei dois Aí Em nome de Top é ver dois Nossa missão está a começar Então, por favor, fasten seus sítios e preparem para o dia de dia Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui de tanto apanhar calejou Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Simbora meu parceiro, os tios do ferrão Bora o patrão, Gabião do Carvalho E chorou, papá Tchau Solinho pra bater no parântano Chama, vai Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui de tanto apanhar calejou Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da minha vida Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Beijão Paredão do Scooby-Doo Chama papá Caminhão MD Bordores Caminhão Pedeira Chama papá Processo nosso aí Essa vai tocar no paredão papai É o som do paredão Rasga Ô liga o som Vai aumenta o som do paredão Ô liga o som Vai aumenta o som do paredão Se liga que as meninas vai botar pressão Se liga que as alvinhas vai botar Chama Ô liga o som Vai aumenta o som do paredão Ô liga o som Vai aumenta o som do paredão Se liga que as meninas vai botar pressão Se liga que as alvinhas vai xim Ela fica louca e o peito paredão Bota a mão no joelho e joga o rabetão Ela fica doida e o peito paredão Bota a mão no joelho e joga Vai empina, 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 empina O rabetão, empina, empina e vai com a mão no paredão E pina, empina, empina o rabetão E pina, o som dos paredões E pina, empina, 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 empina o rabetão E pina, empina e bota a mão no paredão E pina, empina, empina o rabetão Segura a pressão dos paredões Depois aí Rasgãs Serba se papai Serba se papai Ale Oliveira Rodrigo C. 10 Pô, liga o som Vai e aumenta o som do paredão Pô, liga o som Vai e aumenta o som do paredão Se liga que as meninas vai botar pressão Se liga que as alvinhas vai botar xamba Pô, liga o som Vai e aumenta o som do paredão Pô, liga o som Vai e aumenta o som do paredão Se liga com as alvinhas, vai botar pressão Se liga com as meninas, baixinha Elas ficam doidas, enfrentam o paredão Bota a mão no joelho e joga o rabetão Elas ficam loucas, enfrentam o paredão Bota a mão no joelho e joga o vinho E pina, e pina, e pina, e pina, e pina, e pina o rabetão E pina, e pina, e vai com a mão no paredão E pina, e pina, e pina o rabetão Chega a pressão dos paredões aí E pina, e pina o rabetão Vai lá que pina, e pina, e pina, e pina o rabetão É o som do paredão, e se não for É, Marcinho, papão Simbora, meu patrão, David, vai a mixa Chorou, papai S3, pra do sonho Ramo no bico Chorou, meu filho Chama no pisou Chama na pressão Bora, já, já Da Jaca Maré Resposta firma, menino Se é macio, bebê Vem com o piseiro do barão O sexta-feira é dia de curtição Passa a trote no chambu, discute com a sensação E sexta-feira é dia de extrovenga Dormir junto, caso alvinha Acorda no civil com a cega Seja-feira é dia de curtição Seja-feira é dia de curtição Passa a trote no chambu, discute com a sensação E sexta-feira é dia de extrovenga Dormir junto, caso alvinha Casal no civil com a cega Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Jogo minha rabeta no chão Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Segura a pressão Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Jogo minha rabeta no chão Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Ela gosta Valeu meu parceiro, macio sensação Estourou papá Estourou papá Sexta-feira é dia de condição Passa trota pro SAMU Escutir com o sapatão A sexta-feira é dia de extravega Dormir junto com o mindinho Das anúncio e vim com as quinga Vai Sexta-feira é dia de condição Passa trota pro SAMU Escutir com o sapatão A sexta-feira é dia de extravega Dormir junto com o mindinho Das anúncio e vim com as quinga Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Bota elas pra descer, MCKL É piseiro do barão e macio sensação Estourou de vez, papai Chama no piseiro, chama na peça Bota a swing, bota a piseiro Vai, papai Vai, toma Toma, toma Bota a swing, bota a piseiro Taca a mão no zóio Vai, é do movimento que ela gosta Te pega de frente, te pega de coxa E se a Chimaria vai jogando o rabetão É do movimento que ela gosta Te pega de frente, te pega de coxa Vai, Alvinha, Chim Vai, joga, 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 joga Vai, joga o rabetão Joga, 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 joga Joga, joga o rabetão na tropa Joga, 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 joga Vai, joga o rabetão Joga, 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 joga Joga o rabetão na tropa É do movimento que ela gosta Te pega de frente, te pega de coxa E se a Chimaria vai jogar o rabetão É do movimento que ela gosta Te pega de frente, te pega de coxa Vai, Alvinha, e vai jogando Joga, 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 joga Joga o rabetão Joga, 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 joga Vai, joga o rabetão na tropa Joga, 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 chama Vai, joga o rabetão Joga, 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 joga Joga o rabetão na tropa Alô, patrão João de Há, chama, bebê, número 6 Paredinho até rebota, só do paredão Vou vir a mostrar Essa é a mais chocada dos paredões de todos os dias Estourou papá Eu tô legal e a geral, tô de boa e guiaçava, pisadinha, surinhada e eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Sou de contagia, é o sonho, a sensação Tô legal e a geral, tô de boa e guiaçava, pisadinha, surinhada e eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Sou de contagia, é o sonho, a sensação Tô no meio da mulherada, a macharada Tome o uísque de montão, só não pode ficar bebo Tô no meio da galera, a mulherada me espera Tome o uísque de montão, só não pode ficar bebo para não cair no chão Tô legal e a geral, tô de boa e guiaçava, pisadinha, surinhada e eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia, é o sonho, a sensação Tome o uísque de montão, só não pode ficar bebo para não cair no chão Tome o uísque de montão, só não pode ficar bebo para não cair no chão Tô legal e a geral, tô de boa e que astral, a pisadinha surrigada Já tô passando mal, coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia é o som do paredão, vai Tô no meio da galera, mulherada me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo para não cair no chão, vai Tô no meio da galera, mulherada me espera Tome o uísque de montão Só não pode ficar bebo, chora no piseiro Tô legal e a geral, tô de boa e que astral, a pisadinha surrigada Já tô passando mal, coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia é o som do paredão, vai É o som dos paredões aí Suíga! É uma banda Sucesso, brisa e chá! Alô, parceiro Tiago Júnior tá? Chorou, papai! Nosso som é lá, se você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Pensar na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Ballar comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Chega! Vai! Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar É o som dos paredões O piseiro vai bombar Se joga no passinho O piseiro tá rolando e não pode parar Pensar na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Vai dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Ballar comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Fugindo o cavalo Contra a lhe download Contra a lhe download Contra a lhe conocer Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não Eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa, ela é profissada Mas ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente E até com a tua mente, com ela chapa é quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Faz aqui saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, eu disse volta rapariga Com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga É um solinho do paredão Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa, ela é profissada Mas ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente Mas até com a tua mente, com ela chapa é quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Faz aqui saudade daquela tua sentada pro pai Rapariga Eu disse volta rapariga Com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Faz aqui saudade daquela tua sentada pro pai Ai bebê Eu disse volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Rodrigo produção Amor do bim Se é macio papai Simbora véi Bota swing Repertório novo Tome, tome pisadinha Vai Meu lugar preferido Onde eu vou, tô no céu Meu lugar preferido é o cabaré da Creu Meu lugar preferido Meu lugar preferido é o cabaré da Creu Cabaré da Creu, nome da Busão Bota swing Final de semana Briguei com a mulher Peguei minha voz e fui parar no cabaré Seria ele no bolso Pediria CV Ai, era minha sobre-me A dona me deu um maculejo e tomou meu açozinho E apegado e fechado do vizinho guy Pelo lugar preferido Onde eu vou, tô no céu Pelo lugar preferido é o cabaré da Creu Pelo lugar preferido Onde eu vou, tô no céu Final de semana, briguei com a mulher Peguei minha voz e fui parar No cabaré, sem dinheiro no bolso Pedi a cerveja, a rapariga era minha Sobre mesa, a dona me deu maculejo E tomou meu azulzinho, minha pegado E mexe no vizinho, vá Pelo lugar preferido, onde eu volto no céu Pelo lugar preferido, é o cabaré da guerra Pelo lugar preferido Essa ideia nervosa, bola de do bota Pelo lugar preferido, é o cabaré da guerra Pelo lugar preferido, onde eu volto no céu Pelo lugar preferido, é o cabaré da guerra Pelo lugar preferido, é o cabaré da guerra A minha mulher disse que ia me deixar, mandou escolher Eu era uma vida de gado E minha vida é viver na vaquejada Tomando cana no meio da mulher Foi uma tristeza pro meu coração Olha, deixei minha mulher Mas a vida de vaqueiro, eu não deixo não Não deixo não, não deixo não Minha vida de vaqueiro, eu não deixo não Não deixo não, não deixo não Meu esporte é vaquejada e derruba a bolha Eu tô solteiro no meio da vaquejada Eu tô tomando cana, curtindo com a mulherada O paredão ligado, agora é só desvoteir Nas vaqueirinhas tudo doido, é tudo dançando piseiro Tô solteiro Tô tomando cana, curtindo com a mulherada O paredão ligado, agora é só desvoteir Nas vaqueirinhas tudo doido, é tudo dançando piseiro É o show dos paredões A minha mulher conseguia me deixar Mandou escolher, eu era uma vida de gado E minha vida é viver na vaquejada Tomando cana no meio da mulherada Foi uma tristeza pro meu coração Olha, deixei minha mulher Mas a vida de vaqueiro, eu duvido, deixa Não deixo não, não deixo não Na vida de vaqueiro, eu não deixo não Não deixo não, não deixo não Meu esporte é vaquejada e derruba a bolha no chão Eu tô solteiro no meio da vaquejada Eu tô tomando cana, curtindo com a mulherada O paredão ligado, agora é só desvoteir Nas vaqueirinhas tudo doido, é tudo dançando piseiro Eu tô solteiro no meio da vaquejada Eu tô tomando cana, curtindo com a mulherada O paredão ligado, agora é só desvoteir Nas vaqueirinhas tudo doido, é tudo dançando piseiro É o som dos paredões, só na vaquejada É o som dos paredões, só na vaquejada Quando sou contigo o mundo para, solta o sorriso, minha calma Eu fico bem, não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas Ela representa É o som dos paredões Seu mano que zera pra jornada do papá Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida toda ou só um momento Quando sou contigo o mundo para, solta o sorriso, minha calma Eu fico bem, não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas O nosso... Ai, vai Dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas Chama! É pra tocar no paredão Falou o parceiro Vitor Fernandinho Chorou o papão Parceiro Pedro Mercador da Mildezas Carapiraca Tchau, bebê! Cunha! Você podia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez Talvez a história da gente não tá onde tá Chama! Eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar Do que adiantou Nada Você só queria brincar Você só queria brincar Tchau, papá Tchau, papá Tchau, papá Tchau, papá Tchau, papá Eu dei pra você Na balada Eu zera Do beijo da morena Tchau, papá 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 E no senta Galuda de mata Só não morte O xote O polisseu Vai o matuto tá lá no sítio Mandou de corrida Todo bom de mandato Não é para de sentar Senta piranha no rega Hoje que patrocinha É o bonde do cangaço Pode chamar as amigo Aqueiro já deu o papo Vai ficar loucora pros caracos lá do alto Tchau Senta Senta, sentadão Bota a mão no joelho Se prepara pra pressão Já que a vibe tá lotada Não perde a coordenação Vem jogando tudo No colinho do patrão Senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho Do cangaço do setão Já que a vibe tá gostosa Não perde a coordenação Vem jogando tudo No colinho do patrão Vai, Benigão Tchau Barreira Produção Rádio Rádio Eita, elas são demais Epina na bunda vem jogando assim pro pai Eita, essas meninas são demais Epina na bunda vem jogando assim pro pai Ela se garante na sentada É bandida da quebrada Ela se garante na sentada É bandida da quebrada Chama as amiguinha pra fazer a posição Chama as amiguinha pra fazer o fim A moreninha senta A galeguinha senta E a ruivinha senta Eu tô sentando, vem gostosinho Senta, 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 vai Senta, 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 senta no colo do pai Senta, 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 vai Senta, senta, senta no colo do pai Olha o meu solinho pra tocar no paredão Eita, elas são demais Epina na bunda vem jogando assim pro pai Eita, essas ovinhas tá demais Epina na bunda vem jogando assim pro pai Ela se garante na sentada É bandida da quebrada Ela se garante na sentada Ela é bandida da quebrada Chama as amiguinha pra fazer a posição Chama as amiguinha pra fazer o fim A moreninha senta A galeguinha senta E a ruivinha senta Vem pra sentar Vem gostosinho Senta, 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 vai Senta, 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 senta no colo do pai Senta, 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 vai Senta, 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 senta no colo do pai Já fui, já fui Sorteiro dos gêmeos Chama na pressão Chama na pressão Ela é danada Ela é empina o bombom Que bobo é esse? O bom gigante, ela é danada Ela é empina o bombom Que bobo é esse bebê? Vai! Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vira... Vai! Vem, 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 vem Chama, vai, e pira esse cachorro vira lata E pira esse cachorro vira lata O som dos paredais Vai, e pira esse cachorro Chama no pisar Caminhão, maninho, moto Tem que respeitar, papai Ela é danada Ela é empina o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante, ela é danada Ela é empina o bumbum Que bumbum é esse, bebê? Ela é danada Ela é empina o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante, ela é danada Ela é empina o bumbum Mas sim, chama Bumbum gigante, ela é danada E pira esse cachorro vira lata E pira esse cachorro vira lata Bumbum, bum, 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 bum Chama, vai, e pira esse cachorro vira lata E pira esse cachorro vira lata Bum 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal